Agora que eu tenho dinheiro, o salário já entrou, não vai me reclamar, mas não está lá. Você prefere eu lhe dar dinheiro para comprar farinha, arroz, óleo, carvalho, peixe, uma lâmina, carne, ou te dar dinheiro para comprar sete de abril? Eu quero dinheiro para comprar minha sete de abril. O quê? Deixa eu ver se eu atento a chamada aqui. Alô? Ô, Lúcio, cá é ali, tudo bem? Eu estou em casa, estou em casa aqui. Quero ir na Paz da Marca com meus filhos aqui. Já entrou, não é? Ih, até que enfim, nós aqui antigos combatentes sofremos muito para receber esse dinheiro. Ah, ah. A ver, olha o canal, eu vou entrar em milhares. O que? Esse, esse coisa, levantava enfrentar na grilha. Quando começava a grilha militar, não me arrumava. Não me arrumava. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, calma, ah, também, também, eu vou entrar em milhares. Calma, eu quero te, olha aí, eu sei lá, eu vou entrar em milhares. Eu mostrei! Ah, agora, eu vou entrar em milhares. Agora. Hum. Hum. Tá bom, tá bom. Vamos falar. Hum. Querida? Alô? Senhora? Eu que fobe. Caruana não, caruana não caruana. Não vai lá, não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Hum, você está bom? Estar bem, viu? Quem? Ué, Pato Being, Para de rir. Se eu mudar o problema do coronavão, como 1% do Cora, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Curitão. Tem que fazer. Não vai lá. Não vai lá, não vai lá. Não vai lá. É, a minha família. Eu vou lá, não. Agora eu costumo até falar para o Nito, eu tenho dinheiro, o salário já entrou. Eu quero dinheiro para comprar dia 7 de abril. O quê? Para o quê? Comprar dia 7 de abril. Pois é? Não se esqueça que você não ganha o suficiente. Aí você já está sucesso. O meu nome é uma merda. Eu me lembro, eu não vou dar algo? Vamos improvisar! Você vai? Comida! Acolha uma coisa. Ou é 7 de abril ou é pute-fute? Em 4 de abril? Sim. Tá, pô. Depois que eu não roubo a mão aqui. Qualquer coisa que eu me moler, eu não morro, eu não me coloquei. Morroca. 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 Siné, onde colocam o cérebro, vocês mulheres? Põe aonde o cérebro? 7 de abril é um dia só. Não, não, não. Agora, porque não tem capulana para o cérebro. Não tem capulana para o cérebro ali. Não tem capulana no palácio geral ali. A mostrar ali. Mulher queimou seu marido com água quente. Mulher fritou seu marido com óleo. Não tem capulana para o cérebro. Não tem capulana para o cérebro. É o quê? É que você usou roupa dele. Não tem capulana. Não tem capulana. Minhas futuras vindouras têm que queimar seus esposos. 7 de abril. Não tem capulana para mim. 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 Isso é mais fria. Isso é mais fria celestialesmластиico. Tenesseutet. Suma sequen. Por favor! Sente a gente queimores para mim. Mas é mais friaço. Como mais que dá. É mais friaço. Vire mais riqueza. É mais friaço. Si, é mais friaço. Tãoすenta e mais friaço! Poxa!